Então, o que é o livre-arbítrio? Eu quero pegar esse copo. Mas antes de querer falar que eu quero pegar esse copo, o pensamento inconsciente chegou no meu cérebro, milésimos de segundo depois é que eu tomo consciência de pegar o copo. Mas então, eu não tenho consciência. Porque tudo que eu estou pensando agora, por que você está com a mão aqui? Por que você está com a mão aqui? Por que você está me olhando, prestando atenção? Como que você está? Tudo isso é um padrão de comportamento que ele é pensado antes e, na verdade, vocês não têm consciência. Dizem que temos mais de 60 mil pensamentos no dia, entre 20 mil e 60 mil pensamentos no dia. Você tem essa consciência que você teve esses pensamentos? Não. Você não tem essa consciência. Essa consciência, ela vem... Lembra da consciência que a barata tem nível de consciência? Nós temos nível de consciência. Os nossos níveis de consciência variam. Lembra lá do que eu disse sobre Jung, que estudou o inconsciente coletivo, que é o que nós todos pensamos sobre determinados assuntos, o inconsciente pessoal, que é a sua construção, e o consciente, que é aquilo que eu coloco consciência para realizar? E o que eu te falei? Ah, mas a gente sabe que vai fazer mal, mas é o nível de consciência. Se você colocar um nível de consciência em você, você vai chegar na conclusão que não compensa você esperar tempos para você ter essa saúde, porque lá na frente você vai ter que voltar e fazer. Só que aí... O correto. Bom, então, como que eu posso ter literalmente o livre-arbítrio? Quando eu, antes de colocar consciência no que eu vou fazer, antes de colocar consciência no que eu vou fazer, eu escolho o meio ambiente no qual eu vou estar inserido. Entenderam ou não? Se eu convivo no meio... Mas essa escolha, assim, tecnicamente, ela pode ser sua. Sim. Mas na vida real não é sua. Me explica, eu não entendi. Porque essa escolha, você vai se preparar para o ambiente que você quer chegar, para que você tenha saúde, você vai escolher o ambiente melhor para que você aconteça de forma correta. Correto. Beleza. E você já sabe que é assim. Só que essa escolha não é sua. Primeiro que ela, talvez financeiramente você não possa. Segundo, e você falou aí, é parte do entendimento que é a cultura. Talvez você até queira isso. Mas eu vou te falar, e você falou assim, e o cabeleiro completou nessa hora, que você queria ser um milionário. Eu não acho que você queria ser um milionário, porque existem valores culturais maiores até que o dinheiro. Ele é milionário. Não, eu sei, mas valores maiores até que o dinheiro. Ah, milionário, filho, deixa eu te falar. Olha, o monstro que você me ligou e falou assim, espera aí. Que para mim é uma cultura que quando você virou profissional, você queria, acima de tudo, mostrar que você era responsável. Sabe, essa parte da responsabilidade que a gente tem que ter. E você falava assim, pô, eu tenho uma clínica lá em Brasília, eu tenho que ir nessa clínica em Brasília. E essa escolha também não é sua, é uma escolha cultural no meu entendimento. Você entende? Eu não acho que essa escolha é sua, mas... Entendi. Você segue padrões. Sim, sim. Que não são seus, mas você tem que fazer. Sim. Te tiram o seu livre-arbítrio total. Sim. Porque se você não fizer também, você não é profissional, porra. Sim. Você pode até ser, mas é como se não fosse. Sim. Entendeu? Então, acho que a escolha não é sua. Essa escolha já é imposta. É, aí entra naquela outra questionamento que eu fiz sobre as memórias. Mas vamos aqui, que eu entendi o que você quer me dizer. Então, ó, segundo as neurociências... Sim. Segundo as neurociências, nosso comportamento, desde a nossa... Ó, então eu não tenho essa escolha consciente, eu tenho meio ambiente. Aí você, deixa eu ver se eu captei o que você quis me dizer. Que depende... Me dê um exemplo do que você quis dizer, que eu fico... É mais fácil eu entender. É assim, você falou que a gente... Que você parte, pra que você tenha o sucesso, pra que você não se adoeça no processo, pra que você não fique doente no processo, porque a gente tem essa escolha, mas a gente não sabe. Você tem que entender o processo e caminhar pra que não fique doente. Pra que você fuja do processo de adoecer. Eu não... Pra mim não é impossível você fugir do processo. Pra você é impossível ou não é impossível? Pra mim é impossível sair do processo. É assim, você fatalmente vai adoecer. Não. 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 Não, não, não. Isso é bem claro e assim... É, assim, tudo depende do... É aquela questão do preço que você quer pagar. Isso, mas não é o preço pra mim. Você vai pagar o preço. Você sempre sabe o que é a consequência de tudo que você tá fazendo, assim. Você sabe a consequência das coisas que você tá fazendo. Né? Por exemplo, você tá falando aí... Eu tenho um nível de consciência que me mostra da minha obesidade que eu tenho hoje. Eu sei disso. Eu sei o preço disso. Eu não vou falar de mim agora. O meu problema, por exemplo, é que mesmo sabendo disso tudo, eu me saboto. Eu me saboto o tempo todo. Primeiro, eu ainda tenho minha prioridade máxima. Que eu quero conseguir ela de qualquer jeito. E eu sei que, às vezes, eu... Ah, vou na academia, eu vou melhorar, não sei o quê. Talvez até hoje eu tenha consciência que se eu fizer isso, talvez eu chegue até mais rápido. Onde eu quero chegar. Eu tenho essa consciência. Só que eu me saboto nessa questão, assim. Por que você se sabota? Você sabe? Cara! A mente só funciona no negócio. Velho, eu ando... Recompensa e punição. Eu ando uma preguiça, velho. Uma preguiça, não sobra. Então, aí a gente tem que analisar os aspectos da saúde. Porque é muito fácil, por exemplo, eu brinquei até sobre o Paulo Moussi. Moussi. Que ele fala que é o seguinte, levanta, vai, força. Não é bem assim. É um filho da mãe, o cara faz bicicleta todo dia de manhã, uma hora e meia. Ah, vai se fuder, cara. É foda, mano. Aí eu faço atividade física todo dia. Não, cara. Igual o Moussi. Aí eu não pego o peso que ele pega. É meu filho, mãe, é todo dia. Não, seu filho é fortão. Ele eu tenho certeza. Ah, então eu não tô fortão, não tô bonitinho, não? Não, você tá bem bonito. Mas é... Mas é isso que vocês... Ah, quem? Quem?